Então pessoal, vamos lá, agora a gente já vai para uma parte mais prática do negócio, vamos ver o negócio funcionando. Eu vejo assim, muitas pessoas, elas têm uma dificuldade de avaliar o que é um investimento interessante. Então eu acho que essa aula aqui, ela é fundamental para as pessoas entenderem, avaliarem, olhar para uma estratégia. E pensam assim, não, mas espera aí, essa estratégia é boa, é ruim? De acordo com o meu perfil de investidor, isso é bom, isso é ruim? De cara pessoal, eu quero dizer para vocês assim, é muito difícil fazer dinheiro na renda variável no Brasil. É muito difícil, é muito difícil mesmo. Eu acho assim, existem alguns gestores de fundos de investimento, porque é muito difícil, às vezes eu vejo as pessoas tentando fazer por conta. Por exemplo, tem pessoas ali no day trade, tem pessoas que querem comprar ações. Cara, dificilmente assim, você vai conseguir, como eu já disse para vocês, dificilmente você vai passar ali de 5% ao mês. Então, só se você tiver um volume de capital muito grande para você viver disso, para você viver de bolsa, para você viver de investimento. Você tem um volume de capital relativamente alto. Então o que as pessoas fazem? Elas trabalham e elas têm uma hora por dia, meia hora por dia, quem sabe, para ver investimentos e tal. E dificilmente você vai ser um cara tão bom quanto uma pessoa que só faz isso o dia inteiro. Então é por isso que eu falo para vocês assim, você fazer isso por conta, você escolher as empresas para investir, você fazer o day trade que o pessoal fala, comprar no mesmo dia, ou fazer um swing trade que o pessoal faz também, em position trade, que é você comprar um dia, esperar uma semana, esperar duas e vender. Ou você comprar e deixar. Por exemplo, tem gente que faz isso com criptomoeda. Ah, eu comprei o bitcoin e vou esquecer e vou deixar. Cara, da grande, grande, grande maioria das vezes, você vai perder dinheiro. Eu acho que vale muito mais a pena você investir, por exemplo, num fundo de investimento, do que você está tentando fazer. Claro que você vai pagar uma taxa. Então tem alguns fundos que eles cobram taxas do retorno. Então, ah, vou lá, investi 10 mil num fundo de investimento. E lá tem o gestor, esse cara que vai comprar ações, vender, ele vai pegar o teu dinheiro, que vai comprar ações, vender ações, vai fazer todo um sistema ali para rentabilizar o teu capital. Ele vai comprar Petrobras, Vale. Só que é muito difícil, como eu já disse, no Brasil você conseguir resultados interessantes investindo em fundos de investimentos do Brasil. Por que isso, Rafael? O Brasil, a gente tem muita estabilidade política, econômica e tal. Vamos dar um exemplo, dois exemplos clássicos. Americanas, que fraudou lá os balanços e tal. Cara, o Brasil tem uma realidade muito triste do Brasil. Muito triste. Quando a gente começa a estudar o mercado internacional, a gente começa a entender por que as pessoas não investem no Brasil. Se você pegar o ranking de corrupção do mundo, o Brasil está, sabe, está entre os países mais corruptos do mundo. E isso é um fato, pessoal. Isso é difícil de a gente aceitar. Mas o brasileiro, de maneira geral, ele é corrupto. A gente, de maneira geral, é corrupto. Então, e não é aquela corrupção assim, é uma corrupção meio que... Tem um exemplo bem interessante assim, que é das pequenas corrupções, né? As corrupções que são pequenas, que estão na cultura do brasileiro e que muitas vezes elas são super potencializadas, né? Quando a pessoa às vezes tem um poder maior e tal. Você pega aí uma Petrobras, o que aconteceu. Você pega aí americanos, o que aconteceu. Então, um exemplo clássico é assim. Tinha um casal de brasileiros lá nos Estados Unidos e eles iam devolver o carro que eles tinham alugado naquele dia. Só que eles chegaram cinco minutos atrasados. Eles precisavam devolver o carro naquele dia, senão eles iam pagar mais uma diária do carro, porque eles iam ter que ficar no outro dia. Isso era na Alemanha. E os alemães lá, que eram amigos deles lá, estavam juntos. E eles falaram assim, ah, peraí, vamos devolver o carro, mas chegamos atrasados. Mas se a gente... O portão está aberto ainda. Se a gente deixar o carro lá dentro, entendeu? Fechar ele e tal, entregar ele, porque lá em muitos lugares não fica ninguém na portaria, né? Tudo é uma entrega automática, né? Você entrega, chaveia lá, trava as coisas e vai embora, né? E aí eles chegaram lá, tipo, era sete horas da noite, tinha que ter chegado, e chegaram sete e cinco. Só que o portão ainda estava aberto. Então era possível fazer a entrega ainda, né? Dando um jeitinho, tá entendendo? Só que o casal de alemães, que era amigo deles, falou assim, não, a gente tinha que estar aqui sete horas. Agora é sete e cinco e a entrega não vai ser feita. Nós não vamos burlar o sistema, vocês estão entendendo? Que para o brasileiro isso é uma coisa meio que normal. Ah, cinco minutinhos, vamos dar um jeitinho. Mas o alemão, vários países do mundo, né? Eles são muito corretos nessas questões, né? Então eles... Dificilmente existem pequenas corrupções, né? Que no Brasil é uma coisa até que natural. E aí a gente pode ir para essa mesma corrupção. Então, só para contextualizar do que é o Brasil no cenário internacional de investimentos. O Brasil é considerado um país complicado em relação a investimentos, porque existem muitas questões aí. O que eu quero resumir com isso? Eu vou resumir com isso numa informação aqui. Deixa eu só passar para vocês. Aqui, ó. Vamos falar sobre consistência. E aí, para a gente falar sobre consistência, a gente vai falar disso daqui, ó. Fundos de investimento. Quando a gente fala em consistência, são coisas que dão lucro há mais de seis meses, um ano, dois anos, dez anos, né? E olha só, no Brasil, apenas um por cento, ou seja, 90% dos fundos ainda não tem nem dez anos ou já quebraram. Tem casos muito complicados aí, de grandes fundos de investimentos que perderam todo o capital investido. Você pega aí, ó. Fundo, investimento, sobrinho, banco central. Os fundos de investimento, eles são de renda variável, pessoal. Aqui a gente está falando em renda variável, ok? A renda variável, diferente da renda fixa, ela busca resultados maiores, né? Na renda variável, é aquilo que eu falei para vocês. Você vai buscar meio por cento, um por cento ao mês para arrebentar. Então, renda fixa, rendimentos relativamente baixos, né? Então, renda variável não, você vai buscar rendimentos acima de um por cento, dois por cento, até como eu falei, até seis por cento você pode buscar, né? Se você vai encontrar é outra coisa, mas você busca. Olha só, esse fundo aqui era um fundo gigante, esse fundo tinha, se eu não me engano, quinhentos milhões de reais nesse fundo. O que é um fundo? É um lugar, é uma empresa, é um sistema onde as pessoas podem colocar o seu dinheiro lá, disponibilizar o seu dinheiro para que um gestor, para que uma empresa que faz a gestão, invista em ações, invista em moedas estrangeiras, tem várias regulações no que a pessoa pode investir, né? E aí é um detalhe interessante que eu falo, por que que no Brasil é complicado? Porque às vezes essas empresas são limitadas a trabalhar com empresas brasileiras, tá entendendo? Então, imagina uma empresa aí que tinha um fundo de investimento que investia na Americanas, né? Esse fundo, devido a questões lá das Americanas, pode ter falido. Por quê? Porque é questão de corrupção, questão de N aspectos, né? Você pega uma Petrobras da vida, cara, o Brasil, o pessoal brinca, né? O Brasil não é para amadores, e nem para profissionais, né? Porque aqui a gente está vendo que nem os profissionais, pessoas que só fazem isso, as pessoas dos grandes fundos de investimento, elas, dificilmente elas conseguem ganhar dinheiro, né? Então, mas existem alguns que conseguem, eu vou mostrar um pouco disso daqui, ó. Tem um fundo bem relevante, que é o Asas, fundo de investimento. É um fundo bem relevante, Asa Invest, se eu não me engano. E é um fundo que ele está positivo. Aqui, ó, tem um site, pessoal, que sempre quando você for procurar, ó, tem esse site que é o site mais retorno. Então, ó, Asa, dentro desse site mais retorno, você consegue comparar e ver se esse fundo realmente é bom, né? O que é um fundo bom? O que é um fundo de investimento interessante? Eu vou mostrar para vocês aqui de maneira geral. Lembrando que isso daqui é um fundo, pessoal, ele é regulado pela Ambima. Então, é, o fundo, ele precisa ser regulado, ele tem que ter um CNPJ, ó, ele tem o CNPJ dele, ele tem as informações dele, tal, tal, tal. Então, ó, ele iniciou em 2014, é relativamente novo, né? Aí vai ter nove anos, né? Vai fazer dez anos esse fundo. Mas é um fundo relevante. Vamos colocar, ó, aqui, quanto que ele tem de dinheiro, quantas pessoas investiram nesse fundo? Ele tem 1,8 bilhões em capital. Então, não é um fundo pequeno, né? É, olha a rentabilidade nos últimos 12 meses. Isso daqui não é tão alto. Porque, como eu falei para vocês, ó, 12 meses, 7%, vai dar menos que 1% ao mês. Tá entendendo? Mas, vamos ver os outros anos. Então, aqui a gente pode ver, olha que bacana. A gente pode ver nesse gráfico o retorno baseado no CDI. Aqui eu posso colocar a poupança, por exemplo. Eu posso comparar o fundo de acordo com a poupança. Eu quero saber se esse fundo foi melhor ou pior que a poupança. Olha que bacana. Então, eu consigo ver que esse fundo é fantástico. Ele é muito bom. Olha só que legal. Ele está fazendo aqui, ó. Olha só. Claro que, durante um período de tempo, ó, ele estava igual ao CDI. Essa linha azul aqui é o CDI. O que é o CDI, pessoal? O CDI é a renda fixa do Brasil, né? É um investimento. Tem vários, se eu não me engano, quem paga mais em relação ao CDI, porque às vezes tem empresas que pagam 100% de CDI, 110% de CDI. Mas algumas exigem um valor, um volume de capital mais alto. Mas eu vou dizer de pronto para vocês, assim, ó, que eu não sei como que está hoje exatamente. Mas há algum tempo atrás, o PicPay, né? Você pode pesquisar bastante sobre o PicPay. Mas o PicPay era o que mais pagava em relação ao CDI. Então, a renda fixa do PicPay, você vai lá, abre uma conta do PicPay. Bota a tua grana lá. Pode ser, acho que a partir de R$10, R$50, você já pode ter esse resultado aqui, ó, do CDI. Está entendendo? Olha só, esse daqui foi na pandemia, está vendo? Ele caiu e bateu o mesmo resultado do CDI praticamente. Então, imagina só, um fundo bilionário, um fundo gigantesco. Vocês estão entendendo? Ele chegou até o mesmo resultado do que um investimento no CDI, que é garantido pelo FGC. Vocês estão entendendo isso? Imagina só, esse verdinho aqui, pessoal, é um investimento de risco. De risco. Isso daqui eu posso perder todo o meu capital se eu investir nisso daqui. Vocês estão entendendo? É como esse que eu mostrei para vocês ali, que quebrou. Tem vários fundos que quebram. O dinheiro é perdido. Às vezes o gestor está lá e eu não vou recriminar isso. Até eu comentando com um amigo meu esse dia, que ele falou assim, nossa, Rafael, mas espera aí. O fundo tinha meio bilhão, tinha 500 milhões. E o sobrinho lá do ex-presidente do Banco Central foi lá e fez uma operação errada, né? Até tem várias... Depois eu posso deixar algum link ali sobre mais informações sobre isso. Ele fez uma operação errada e rasgou o dinheiro de todo mundo. Isso daí devia ser ilegal. Falei, não. Isso é legal. Isso é do jogo. Isso acontece. Então, as pessoas têm que entender que renda variável é variável. E a variação pode chegar até quando? Até zero. Ou, às vezes, olha só, imagina só. Teve um fundo, se não me engano, um fundo de ações, que foi assim, ó. A quebradeira foi tão grande que o fundo ficou negativo. Então, imagina você investir num negócio, investir numa empresa, num fundo assim. E você botar o teu dinheiro lá. Você bota lá 5 mil reais. E dali algum tempo você descobre que você perdeu os seus 5 mil reais investidos. E ainda você está devendo 2. Porque o prejuízo foi tão grande que os próprios acionistas, os próprios investidores, vão ter que arcar com o valor negativo que o fundo ficou. Que o investimento ficou. Então, renda variável, pessoal. Não é brincadeira. Renda variável é uma coisa muito séria. E uma coisa que sempre quando você for pensar assim, eu vou investir em renda variável, você tem que estudar. Estudar nem que seja o básico aqui que a gente está vendo, essa questão introdutória aqui. Está entendendo? Porque o risco é alto. E espera aí, imagina só. Se você tivesse colocado no PicPay, na renda fixa, no CDI, você teria empatado com esse investimento arriscado. E tinha ficado no 0x0. Em que momento? 2015 até 2000. Durante 5 anos, o fundo ficou nesse patamar. Aí ele empatou. Só que, olha só. Depois que ele empatou aqui no momento da pandemia, ele está de vento em polpa. Ele está show de bola. Olha o total que ele está batendo. 191%. Lembra que a gente falou que o americano lá tinha conseguido uma média de 70%, 80% ao ano? Então imagina só. Esse cara aqui, ele está conseguindo. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. É 2015, né? Vamos ver que mês. 9. A gente está no mês 7. Vamos arredondar para que seja mês 9. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. 9 anos de fundo a 194, 194 divididos por 9. A gente teria aí em torno de 20% ao ano. Cara, o Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, e se não me engano ele é o terceiro homem mais rico do mundo, ele faz isso por ano. Então imagina só. Esse fundo aqui fazendo 20% ao ano está fantástico. Está muito bom. Esse fundo aqui é top. Rafael, mas então é tudo mil maravilhas. Esse fundo é top, é a melhor coisa do mundo, e só falta investir nele. Olha só. Alguns fundos, ó. Esse daqui tem um aporte mínimo de 10 mil reais. Tem alguns fundos que o aporte mínimo é 300 mil reais. O valor de permanência, ó. Você tem que ficar. E tem as taxas administrativas. Essas taxas aqui, ó. Elas comem muito do lucro. Olha aqui, ó. Taxa de administração. Cara, tem bastante. A taxa de performance, 20%. 20% do que excede o CDI. Ou seja, se você tiver esse lucro aqui, essa diferença aqui, ó. Do CDI até aqui, ó. Eles cobram 20% de taxa. Cara, está certo que os caras são bons, né? Os caras têm uma rentabilidade relativamente boa. Claro que eles não eram tão bons até aqui, né? Aqui que eles se tornaram bons, vamos dizer assim. Mas até aqui eles estavam numa lenga-lenga. Eles estavam num chove não molha, né? Porque imagina só. Você investir no CDI com garantia nesse azulzinho aqui, né? Investir neles, eu preferia colocar no PicPay lá, garantido pelo FGC, até 250 mil reais. E deixava lá. Está entendendo? Então, só esse parêntese aí, pessoal. E outra coisa relevante é assim, ó. Alguns deles ficam fechados. E você não pode investir durante um período específico. Eles fazem captações, que são chamadas. Então, ah, se eu for lá hoje, lá no Itaú, por exemplo, que tem várias corretoras que comercializam esse fundo aqui. Eu posso ir lá na corretora e pedir para investir nesse fundo. Imagina só, esse fundo já tem mais de 1.8 bi, né? Então, é sinal de que é um fundo relevante. Eu posso ir lá e, ó, tem 30 mil pessoas investindo nesse fundo. Cara, a gente... Essas 30 mil pessoas dificilmente estariam erradas, né? Mas eu quero dizer assim, fundo relevante. Uma coisa aqui, ó, a história dele, olha que legal. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade por mês. Então, aqui está todos os meses. E aqui está o acumulado do ano. Está vendo só? Ele começou aqui... Deixa eu ver mais aqui. Acho que aparece mais. Olha aqui, ó. Ele começou lá em 2014. Fez 2%. Aí no próximo mês... No próximo ano, desculpa. Ele fez 10%. Pessoal, isso eu estou falando... Por isso que a gente tem que analisar os dados. Eu estou falando dos caras mais top do Brasil em investimentos. Estou falando dos caras gigantes. Os caras que têm bilhões sob gestão. Esses caras fazem 24% ao ano, 53% ao ano, 64% ao ano. Está entendendo? Então, aí vem o pessoal e fala, ah, sei o que, ganhei 10 mil hoje no day trade. Quanto por cento isso corresponde, né? Como a gente falou na outra aula anterior ali. Quanto por cento de retorno de capital é isso? Então, olha só. Olha só quantos meses negativos ele teve, ó. Mês negativo, mês negativo, mês negativo, mês negativo. Então, para mostrar para vocês, pessoal, como que não é fácil, não é fácil fazer dinheiro na renda variável. A renda variável no Brasil é muito, muito difícil. Aqui tem mais informações. Uma coisa interessante, você pode ver do que é formada a carteira. Aqui tem mais, tem os ativos, né? Deixa eu ver se aparece o... Deixa eu ver se aparece aqui, se ele está usando... Aqui aparece até as ações que ele compra, sabe? Então, dá para dar uma olhada, assim. Ah, não, espera aí. Esse cara compra o quê? Ele vende o quê? Dá para você ter mais informações, uma base de como que funciona o histórico dele. Mas uma coisa muito relevante é que em todos os sistemas, pessoal, a gente tem que ver a questão que a gente chama de Dowdrow. O que é o Dowdrow? O Dowdrow é o nível de risco da estratégia. Então, a gente pode ver que o Dowdrow máximo dele aqui foi de em torno de 14%. 14% foi o risco máximo que ele chegou. Ou seja, quanto maior o Dowdrow, quanto maior o risco que ele assumiu, maior a chance dele ter quebrado. Então, o Dowdrow, ele avalia isso. O quanto a estratégia ficou negativa para daí ficar positiva. Então, Dowdrow aqui foi o máximo, foi de 14%. Rafael, 14% é bom, é ruim, é médio? Eu acho assim, para o resultado que ele tem, acho que pode ser relevante. Sempre quando você for ver uma estratégia e tiver lá Dowdrow 50%, Dowdrow máximo de 90%. Cara, se passou de 50%, 60%, já é muito complicado. Por quê? Porque o risco dele ter quebrado ficou muito perto do 100%, está entendendo? Que se você bater num Dowdrow de 100%, significa que você quebrou. Significa que a estratégia faliu. Então, estratégias que chegam a 90%, 80%, cara, muito dificilmente vai valer a pena. Porque o risco assumido foi muito grande. Então, são estratégias de alto risco. Aqui tem o valor de patrimônio e tal. Muito legal, fundos semelhantes. Cara, esse fundo aqui é um fundo bem relevante. Aqui, deixa eu até dar uma olhada se eu consigo mostrar aqui, no caso, vamos ver se eu consigo no Banco Inter. Eu acho que tinha alguma coisa. Banco Inter. Tem alguns bancos, algumas corretoras que eles já disponibilizam, de certa forma, para você visualizar, para você simular um investimento. E o Banco Inter tem um aplicativo deles também, é bem interessante. Eles têm algumas opções bem interessantes. Olha, o fundo está aqui, né? Eu coloquei o nome mais Banco Inter lá no Google. E aí, ele apareceu aqui, ó. Aplicação mínima, né? Que a gente estava vendo lá, R$10.000. Aí, tem as informações sobre o risco. Olha que interessante. Ele já coloca como risco alto. Então, se você tem medo de perder dinheiro, meu amigo, fica longe desses fundos, né? Agora, se você tem lá R$10.000 que você falou assim, não, peraí. Esses R$10.000 aqui, se eu perder, não vai me fazer falta. É difícil isso, né? Mas, ah, eu tenho R$10.000 lá, vou experimentar. Então, pode ser, dependendo do teu perfil, né? Eu sempre falo assim, ó. Se você, relacionado a perfil, se você é mais novo, Se você tem lá seus, vamos dizer, de 15 até 50 anos. Ou 45 anos, que seja. Você pode errar mais. Entendeu? Você pode errar mais. Porque você ainda tem um tempo para você recuperar, né? Agora, se você tem mais de 45, 50, 60 anos, aí, essas estratégias de alto risco já ficam complicadas. Porque se tu depender de, por alguma fatalidade aqui, você perder esse dinheiro, vai ser muito mais difícil você recuperar, né? Então, tem que ficar ligado. Olha só aqui, análise do gestor. Isso é bem bacana, que o gestor, ele publica informações periódicas e tal. E aí, você consegue, tem uns que tem Instagram. Você pode, pega o nome do gestor aqui, coloca no Google. E você pode, olha o administrador aqui, ó. Melon, não, mas aqui está o nome de empresa. Mas alguns dos fundos, nome de pessoa física. E aí, você pode achar o Instagram da pessoa, seguir ela. E, cara, tem caras assim que eu sigo, que os caras são gigantes. Não só gigantes no sentido de serem bons investidores. Mas eles são gigantes no sentido de, a gente vê o pessoal, sabe, é interessante. O cara, por exemplo, aqui tem um cara que está fazendo a gestão de bilhões. E, às vezes, o cara tem a humildade de, às vezes, vai lá, dar uma entrevista, alguma coisa assim. E o cara fala assim, não, eu estou aprendendo. Eu estou estudando o mercado. E tem uma humildade muito grande. E reconhecer que ele nunca vai saber tudo. Por outro lado, você vê a galera do day trade, que promete um monte de coisa. E fala que ganha não sei quantos mil no dia. Os caras, sabe, se achando, assim, a última bolacha do pacote, né? E os caras ali fazem operaçõeszinhas que relativamente, tipo assim, 8 mil no dia, 2 mil no dia. Aí o cara não conta quanto que ele tem na conta de investimento, não conta o risco que ele tomou. Enrola as pessoas e tal, os chamados vendedores de curso, né? E, por outro lado, você vê pessoas incríveis aí, que estão no mercado há muito tempo, que são grandes gestores e são muito humildes e trabalham de uma forma bem mais contida e realista. Realista, né? Realista é a palavra. Mas vamos lá. Muito interessante. Deixa eu só ver o que acontece se eu clicar aqui. Escaneio o código. É, aqui tem que ter uma conta no Banco Inter. Eu acho o Banco Inter muito bom. Gosto muito do Banco Inter. Não estou aqui sendo pago para falar bem deles. Mas eu acho que o Banco Inter é um banco muito prático, muito bom. Mas vamos lá. Se eu colocar aqui, eu acho que deve ter, por exemplo, os bancões mais tradicionais, né? É Itaú, deve ter também, deve ter... Ó, o Itaú já é um PDF, ó. Não tem nem uma página falando sobre isso, né? Então, é os bancos mais arcaicos, vamos dizer assim. Bradesco, vamos ver. Então, são fundos aí que Asa Red, ó. No Bradesco, não tem nada, né? Ah, todo fundo de investimento... Se uma pessoa chegar para você e falar assim... Fulano, eu tenho um fundo de investimento aqui em ações de empresas, não sei o quê. E esse fundo é um fundo muito bom, estou com uma rentabilidade absurda. Aí você fala assim, ok, me passa o link dele dentro da Anbima. A Anbima é a polícia, como se fosse, dos fundos de investimento do Brasil. Então, sempre quando você quer saber mais sobre um fundo, você pode colocar o nome do fundo, ou o CNPJ do fundo, e Anbima. Por exemplo, aqui, ó. Se você colocar aqui, ó. Anbima. Você vai ver as informações dentro do site da Anbima, que é, como eu disse para vocês, como se fosse a polícia do... A CVM, né? Mais a polícia do mercado financeiro. Mas você pode ver as informações do fundo dentro do site oficial, que faz a regulamentação dos fundos de investimento no Brasil. Então, a Anbima é a empresa responsável aí por esses... Aqui tem as informações do fundo, e tipo de fundo, multimercado. É muito interessante, pessoal, vocês terem essa... E ir nas informações corretas, né? Acessar as informações corretas dos fundos. Olha só, aqui já tem o patrimônio líquido do fundo. Que eu estava falando, tem até os centavos, os caras colocam aqui. É... O valor da cota... Acho que é R$165,00 cada cota, né? Taxa de administração. Aqui tem várias informações. Olha a rentabilidade. É... Tem algumas informações relevantes, pessoal. Que você pode simular o valor líquido. Porque aqui é o valor bruto. Então, você fala assim, não, mas espera aí. E eu vejo muita gente... É complicado isso, pessoal. Porque tem muita gente que enrola mesmo os outros, né? Então, por mais que seja um fundo legalizado aqui, além dele ter o risco de quebrar, você pode pagar muita taxa. E às vezes compensa você deixar o teu dinheiro lá no CDI, né? Lá no PicPay. Do que você colocar, às vezes, num fundo desse daqui. Então, tem que ver todas as taxas. Todas as taxas. Ah, espera aí. Se eu botar lá R$10.000, aí o fundo teve um resultado de 10% em dois meses, digamos assim. Aí você faz a conta. R$10.000, 10% e tinha que ter ganhado R$1.000. Então, cadê o meu R$1.000? Não está lá. Está menos. Por que está menos? Porque tem a taxa XYZ. Aí o que você faz? Ah, não. Eu vou simular como se eu tivesse colocado no CDI. No PicPay. Ou dá até para você colocar. Coloca lá R$10.000 no PicPay e R$10.000 no fundo de investimento. Aí você fica comparando. Não, espera aí. No PicPay eu não tenho risco nenhum. Risco zero. Porque você tem garantia do FGC. E aí, num investimento desse daqui eu tenho risco? Para que eu vou levar risco se eu ganho a mesma coisa? Então, tem que ficar ligado, pessoal. Nessas taxas. Ok? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Então, vamos falar sobre consistência. Vamos continuar falando sobre consistência. Dos ativos aqui. Então, fundos de investimento no Brasil são complexos. Vou pegar um outro fundo aqui. Só para a gente... 10 fundos de ações longevos e rentáveis. Isso daqui é bem relevante. Então, tem vários fundos, pessoal. Esse fundo aqui. Guepardo. Não sei o que. 12% no ano. Esse outro aqui. 11% em 2021. Nos últimos 12 meses. Olha só, 30%, 22%. Então, são fundos relevantes aí que dá para você colocar esse nominho aqui no Google. E você vai poder ver mais informações e vai poder estar investindo nesse fundo. E é claro que se o seu perfil de risco for interessante. Então, só para fechar um parêntese em relação a isso que eu queria colocar. Olha só, esse fundo aqui é de 1996. Como que é o nome dele? Deixa eu tentar deixar mais agora aqui para vocês verem bem certinho. O nome dele é... Dinamo Cougar. Só que ele está com um resultado agora mais modesto, né? Mas nos últimos 12 meses não está ruim também. 20%. Então, pessoal, tem que estudar bastante. Tem bastante fundos interessantes. Mas, como vocês viram, a grande maioria são fundos... Olha aqui, a rentabilidade é acima da média ao ano, acima da Ibovespa. Cara, tem muita opção. Esse site mais retorno aqui tem bastante informações. Mas vamos lá. Então, fundos no Brasil são difíceis. Olha esse fundo aqui. Esse é um fundo gigante. Tem 54 milhões. O nome do fundo é Santander. Olha só. Tem uma galera do Santander investindo no fundo. E esse fundo, olha só. Ele é pior. Aqui eu tenho o azulzinho. O azulzinho é o CDI. É a renda fixa. Sem risco. Vocês estão entendendo isso, né, pessoal? Renda fixa. Sem risco. É esse azulzinho aqui. Está vendo? E o que está acontecendo? O Santander... Deixa eu tirar o Ibovespa aqui. O Santander é esse verdinho. Vocês estão entendendo? Ou seja, o Santander está com o fundo com risco. Isso aqui é riscado. Já falei para vocês. Fundo de renda fixa tem risco. O verdinho é riscado. O verdinho está trazendo menos retorno do que o fixo. Tem lógica isso daqui, pessoal? Sabe qual que é a única lógica disso daqui? Eu vou falar para vocês. É o pessoal do banco empurrar no cliente um fundo de investimento que é pior do que o próprio CDI. Do que o próprio renda fixa. Você está entendendo? Eu tenho de um lado um produto ruim. E tenho do outro lado um produto que é menos ruim. Eu vou empurrar no cliente um produto ruim. Para que isso? E olha só, são quantas pessoas? Olha... Sabe aquele... 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 Do Chaves lá que ele fala assim... 10 pessoas enganadas? 11 pessoas enganadas? Cara, aqui são 267 mil pessoas enganadas. Somando o dinheiro dessa galera aqui, vai dar 57 milhões de reais. Estão entendendo? E a estratégia dá prejuízo, meu amigo. A estratégia dá prejuízo. Ela está mais ruim do que... Olha só, teve um dowdral alto aqui no início também. Então... Olha só, imagina só. Aqui foi o máximo que ela chegou. Ela chegou ali... 200%. Interessante. Perto do CDI, né? Só que aí o que aconteceu? Agora ela está com... Menos... 123. Então, estratégia que desde 2018... Ah, não. 2008. Está vendo aqui, ó. De 2008 até hoje... Ela só perdeu dinheiro. E, cara, a gente está falando do Banco Grande. Santander não é nenhum banquinho, não. Então, pessoal. É isso que tem que ficar ligado. É isso que tem que ficar ligado. Fundo de investimento no Brasil... E eu não vou... É... 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 Digamos assim... Ah, cara... Eu acho assim... É difícil você fazer dinheiro no Brasil, como eu já disse. Só que, bah... Você colocar... Disponibilizar o negócio daqui... E colocar tanta... Olha, a partir de investimento mínimo de 100 reais... O cara deixa investimento baixinho já para pegar a galera. Tem... Ó, tem taxa administrativa ainda. Além de você perder o dinheiro... Você paga a taxa. Você tem fundamentos daqui, meus amigos. Não tem fundamento nenhum. É... Mas... É... Fazer o quê? Vamos ver aqui os retornos. Deixa eu só pegar o retorno anual aqui. Olha só. Retorno anual negativo. Várias vezes. Vários anos. Retorno anual negativo. E a galera permanece no fundo. Não dá para entender. Não dá para entender o que acontece. Mas... É o que é. Vamos para frente. Agora eu vou falar um pouquinho... Sobre investimentos fora do Brasil. É... Tem muita corretora fora do Brasil. Tem muito investimento interessante fora do Brasil. E aí... Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguns para vocês. Olha. Esse site aqui, ó... É o MyFXbook. Deixa eu digitar aqui, ó. Colocar para vocês. Vocês podem acessar... E nesse site... É... Os traders do mundo inteiro... Traders do... Do Japão aos Estados Unidos. Da Europa. De todos os países do mundo praticamente. O que que eles fazem? Eles publicam os seus resultados... Dentro desse site. Deixa eu deixar maiorzinho aqui, ó. Dentro desse... MyFXbook.com Então é um site... É um agregador, né? De estratégias. Então... É... Ah, o Rafael tem uma estratégia bacana. Ele pode ir... Colocar dentro desse site aqui... E disponibilizar para todo mundo... Os seus resultados. Então... Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Até... Se você conhece um trade. Se você conhece algum... Alguma pessoa... Do mercado. Você pode falar para ela assim... Não... Tá, cara. Você é bom, né? Você ganha muita grana. Então... Cadê os seus resultados dentro do MyFXbook? A grande maioria não tem. Eu até desconheço. Eu acho que no Brasil... Deve ter... Eu acho que eu consigo contar nos dedos da mão. Assim... Quantos traders... Tem... Que disponibilizam os resultados... Na... No MyFXbook. Né? Eu sei que tem... A Unitrader, se eu não me engano. Que é um trader de Florianópolis. Que eu até conheço o rapaz lá. É... É... O cara muito dedicado. Muito... Depois eu posso até passar mais informações para vocês, mas... É... Aí tem um pessoal de São Paulo também. Teve um pessoal de Curitiba. Então tem algumas pessoas que tem os resultados que eles publicam lá. E eu já vou adiantar para vocês que não são esses resultados absurdos. Ficou ali em torno de 1 a 5% essa média. Mas vamos lá. É... Aqui deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Acho que tem um resultado aqui de um... De uma estratégia. Que está bem relevante. Olha como são exibidos os resultados dentro da MyFXbook. Aparece mês a mês. Ó... Por exemplo. Esse mês aqui ó. 1.79%. Esse outro mês aqui. É... 2.13%. Esse outro mês aqui. Está entendendo? Então você pode ver os resultados por ano a ano. Está vendo? Aqui é 2022. 2021. Olha. Essa estratégia ela tem uma consistência interessante. Porque ela está ativa desde 2018. Olha só como no início aqui ele começava a tomar mais risco. Chegava até a fazer 12%. Está vendo? É... Eu vejo muito isso. As pessoas começam a estratégia de uma forma mais arriscada. E depois elas vão reduzindo os seus ganhos. E reduzindo o risco também. Então 4%. 7%. São estratégias aí bem interessantes. Interessantes. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha. Aqui tem uma outra estratégia. O mais importante pessoal. Olha só essa estratégia aqui ó. Um mês negativo de 6%. Então às vezes acontece isso. Às vezes isso é... Olha. Um mês negativo de 6%. Então... É... Às vezes isso pode acontecer. Tem uma estratégia muito relevante. Que é essa daqui que eu queria até falar especificamente dela. Essa estratégia aqui. Ela está ativa desde 2016. Está vendo que 2016 que ela começou. E ela faz... Olha só. Ela teve resultado aqui. Aqui o número 20. Então ela chegava a fazer 20% ao mês. Nesse período gigante aqui. Cara. Estratégia fantástica. É claro que depois ele reduziu um pouco. Até para reduzir o risco. As pessoas... Da grande maioria das vezes elas começam com capital menor. Então a pessoa começa lá com mil dólares. Vamos dizer. Se a pessoa perder mil dólares. Ela não vai tirar o sono dela. Porque ela... Né. Já tem um... Expertise ali e tal. Então... É... Aí as pessoas começam assim. Né. Com esses valores. Arriscando muito mais. Porque se ela perder. Ela perde relativamente pouco. Agora quando ela vem para um patamar ali de... Cem mil dólares. Duzentos mil dólares. Um milhão de dólares. Elas já começam a reduzir. Os seus ganhos. Porque... Bah. Se tu perder um milhão de dólares. Já... Quem sabe fique sem dormir aí. Um ou dois dias. Né. Mas o que eu quero frisar é assim. Sempre as duas coisas mais importantes. Para você avaliar uma estratégia é... O tempo que ela está ativa. Né. Então seis meses. Um ano. É... Dois anos. Quanto mais tempo melhor. E a média de retorno mensal. Aqui... Aqui está a média de retorno mensal. Ele está fazendo seis pontos. Deixa eu tentar deixar maior um pouquinho aqui. Seis pontos... Oitenta e oito por cento. Cara. Seis pontos oitenta e oito por cento. É... Muita coisa. Essa é a estratégia... É... Que eu vi assim. Que teve mais retorno. Na história... Na história... Do planeta. Né. Porque se tu botar... Seis pontos oitenta e oito. Seis pontos oitenta e oito. Vezes doze. Você está falando em oitenta e dois por cento. Ao ano. Isso eu estou falando em média pessoal. É... Então você pega aí os grandes investidores do mundo. Como eu falei. Desde o Warren Buffett. Cara. Os maiores. Os mais top da galáxia. Eles chegam a sessenta... Setenta por cento ao ano. Essa estratégia aqui está fantástica. Porque ela está com um resultado muito bom. É... É... Complicado pessoal. Tem uma questão. Que é assim. É... Esse valor é muito alto. Relativamente... É alto. É fora do padrão. É quase sete por cento ao mês. Então é muito dinheiro. É... Então essa estratégia. Ela tem um lado ruim dela. Que é o que? É o risco. Então ela teve uns dowdraus aqui. Deixa eu ver o dowdraus dela. Acho que não está mostrando aqui. Mas o dowdraus dela chegou se não me engano a quarenta por cento. Cinquenta por cento. Que é uma estratégia de risco alto. Então. É aquela velha história né pessoal. Sem dor. Sem ganho. Sem risco. Sem lucro. Né. Então. É... É uma estratégia de altíssimo risco. Mas. Por outro lado. Com uma consistência muito grande. Ou seja. São vários anos ali. É... Tendo resultado positivo. E... Uma média de resultado absurdamente top. Né. Absurdamente alta. Então. Estratégia muito boa. É... Aí você vai falar assim. Não mas Rafael. Existe alguma opção. Para mim investir nesse tipo de estratégia aqui. Cara. Tem muita opção. Muita opção relevante. É... Esse mercado que a gente está falando aqui ó. É o mercado de fórex. Então. Você pode ver que o que ele comercializa aqui ó. É o AUD CAD. E o NZD CAD. Aqui a gente está falando do dólar canadense. Versus o dólar australiano. E aqui a gente está falando do dólar neo-zolandês. NZD. Dólar neo-zolandês. Versus o dólar canadense. Então ele fica fazendo isso. Ele fica comprando e vendendo o dólar canadense. Dólar neo-zolandês. Dólar... Dólar... Sabe. Ele fica triangulando como se fosse a compra de dólar em vários países. E ele tem lucro. E aí o que eu quero mostrar para vocês é a opção... Tem várias opções de você copiar essas estratégias. De você investir nelas. É claro que... Aqui o risco pessoal. Ele é multiplicado por 10. A gente falou em fundos de investimento. Nos fundos de investimento. Você está sendo regulado pela Ambima no Brasil. Ambima. Brasil. CVM. Banco Central. Você está em casa. Você está entendendo? Nesse tipo de investimento aqui. Você está fora de casa. Por quê? Porque no Brasil. O mercado. Que é conhecido como mercado de Forex. Ele não é regulamentado no Brasil. Então não existem. Até existe em uma corretora ou outra. Existem algumas corretoras. Que elas são autorizadas. Para fazer câmbio no Brasil. Mas elas não são autorizadas. A trabalhar com Forex no Brasil. Mas em resumo é assim. O mercado de Forex. Ele não é regulamentado no Brasil. E é proibido fazer propaganda de Forex no Brasil. Mas Forex é o maior mercado do mundo. Se você colocar no Google aqui. Você coloca assim. Quais os maiores mercados financeiros do mundo. Do mundo. Olha só. Os maiores mercados do mundo. Mercado americano. Mercado internacional. Aqui eles colocaram. Meio estranho isso. Né. Né. Deixa eu ver aqui. Porque aqui eles. Estavam pegando mercado como bolsa. Né. E as bolsas são mercados. Mas. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Puxar. Forex. Aqui. O mercado de Forex é o maior mercado do mundo. 4 trilhões de dólares por dia. Então. O mercado de Forex. Ele é absurdamente grande. Só que no Brasil. Ele é relativamente pequeno. Eu acho. Em proporções. Mas. As vezes. Muitas pessoas falam assim. Não. Rafael. Mas o mercado de Forex é perigoso. É não sei o que. Não sei o que lá. Mas o mercado de Forex. Nos Estados Unidos. É regulado. Então. O que que acontece. O problema. Do Forex. Vamos dizer assim. Não é. A questão. Do. Do. Do Forex em si. O Forex é o maior mercado do mundo. Mercado consistente. Mercado que funciona muito bem. O problema do Forex. São as corretoras. Então. Você pega assim. Vou pegar uma corretora. Interactive Brokers. Essa daqui. É uma das maiores corretoras. Do mundo. E ela. Oferece. Forex. Estão entendendo. Essa corretora. Ela é regulada pessoal. Pela. Se não for a maior. Eu acho que é uma das maiores. Agências reguladoras. Que é a agência reguladora dos Estados Unidos. Então assim. O que eu quero mostrar para vocês. É assim. Forex regulado. Regulado. Estados Unidos. Maior. Empresa. Dizendo assim. Maior corretora. De valores. Do mundo. Regula o Forex. Só que no Brasil. Eu não entendo. Por que o governo brasileiro. Tem essas restrições. Né. Sendo que até cripto. É liberado no Brasil. Mas eu acho assim. É ineficiência do sistema de regulação do Brasil. Isso daí. É falta de regular só. Mas essa empresa aqui é gigante. E oferece Forex nos Estados Unidos. E outro. O detalhe é assim. É proibido. Oferecer. Fazer propaganda de Forex no Brasil. As corretoras não podem fazer propaganda de Forex no Brasil. Mas não é ilegal. Um brasileiro operar Forex. Usando corretoras fora do Brasil. Então eu posso. Simplesmente entrar aqui. Criar uma conta. E começar a comprar e vender dólar. Euro. Dentro do mercado de Forex. Então. É. É só esse parênteses que eu quero fazer. Porque as vezes as pessoas confundem. Ah Rafael. O Forex é ilegal. Não. O Forex é 100% legal. O que não é legal. É. Ofertar Forex no Brasil. Com propagandas pagas. As pessoas vão lá. E investem milhões em investimentos das corretoras. E ofertar no Brasil. Não sei porque. São pouquíssimos países no mundo que tem essas restrições. Mas. É complicado. Se você for no site da CVM. E colocar Forex. Você vai ver. Que. Coloca no Google. CVM Forex. Tem até uma cartilha. Dentro. Do. Do. Do site da CVM. Olha aqui. É permitido operar Forex no Brasil. Aqui. Dentro do site da CVM. Legislação. Mercado de Forex. É mesmo. Existe. Existe uma cartilha dentro do site. Se não me engano. É essa daqui. Mas. Só para ficar bem claro. Que. Forex. É um mercado gigante. É o maior mercado do mundo. Regulado nos Estados Unidos. E se é regulado nos Estados Unidos. Eu brinco assim pessoal. Crime financeiro no mundo. Dificilmente dá cadeia. No Brasil. Eu acho que. É muito raro. Ah não. Fulano foi para a cadeia. Por causa de uma pirâmide financeira. É raro cara. O Brasil é um país. Complicado. Mas. Nos Estados Unidos. Meu amigo. Lá. O buraco é mais embaixo. Então se lá nos Estados Unidos. Onde eles são rigorosíssimos. Com as questões financeiras. O Forex é liberado. Eu não entendo. Por que no Brasil. Ainda não é. Então. Essas questões aí. Aqui fala sobre. Até o site da CVM. É ruim deixar as coisas. Mas. De maneira geral. Assim. Vocês podem notar que. É. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa. Ó. Ela. O sistema. A CVM. Ela proíbe. Que as. As. Corretoras. Né. Elas ofereçam. Forex no Brasil. É. Tem várias questões aí. Mas. É um mercado. Aqui ó. Dá para procurar assim. Legal. Em Portugal. Eu sei que é liberado. Para fazer propaganda também. Em Portugal. É liberado. É. As corretoras. Fazendo propaganda. Ó. Forex. Não tem legalidade. No Brasil. Para ofertar. No entanto. É uma aplicação que. Está. Tanto. Diferente dos outros. Modelos. Diferente dos outros. Resguardado. A comissão de valores. Resguardado. No Banco Central. Significa que. Eles não podem. Investir no mercado. No Brasil. Tinha que achar a cartilha. Esse bem. Ó. Que legal. Mas afinal. É. É. No site do Jus. Com o novo quadro selic. Nossa. É um texto bem enrolado. Né. Ó. Determina que. É. Qualquer valor imobiliário. Quarto artigo. Tal. Parágrafo. Regulamento. São. Atos. Cara. Esses. Palavriado. Juridiquês. É complicado. Resumindo. São consideradas. Públicas. Qualquer ofertas. Existe na CVM. Ó. Ofertar Forex no Brasil. É ilegal. Mas. Operar Forex. Forex. Brasileiros. É legal. Então. Devo investir em Forex. Eu consigo. Pessoal. Tá. É. Isso é fato. Né. Pessoal. Pessoal fala muito que é Forex. Mas. Da grande maioria das vezes. Não é. 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 Mas em resumo é isso pessoal. Não vou me alongar muito. Depois eu posso passar um link da cartilha. Tem uma cartilha específica. Cartilha. Forex. CVM. Que fala. É. Sobre isso. Acho que aqui dentro do site do governo. Vamos ver. Esses sites do governo. Eles são. Da grande maioria das vezes. Bem. É. Difícil de a gente encontrar conteúdo. Né. A usabilidade dos sites. É. É bem complicada. Aí daí. Ó. Forex no Brasil. A cartilha destaca que até o presente momento. Não há qualquer oferta relacionada a Forex no Brasil. Entendeu? Ofertar o Forex no Brasil. É. Não. Ó. Aqui ó. A cartilha. Vamos ver o linkzinho aqui. Eu vou deixar o link depois da cartilha. Pra vocês darem uma olhada. Eu quero ver se eu consigo deixar na descrição aqui. Olha que beleza. Não é possível acessar o site. É. É uma coisa linda. Né. Esses sites do governo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. PDF. PDF. Vamos ver dentro do site da própria CVM. Se a gente consegue acessar a cartilha. Eu lembro que ela tinha essa cartilha. E ela era. Ela era. Cadernos. Guia. Cartilhas. Ela era. Não era em PDF. Ela estava dentro do site da CVM. E com acesso web. Que a gente fala. É acesso normal. Mas. É. Aqui tem a. A cartilha. Pra não deixar dúvida. Pessoal. Já foi pro outro site. Lá do Guia do Investidor. E. Eu acho que vai pra aquele mesmo link. Que tá quebrado. Ó. Vamos lá. Aqui ó. É. Vai pro site do. Você clica no anexo. Dentro do site. E em vez do negócio. Pro. Pro site. Pro cartilha. Lista de cartilhas. Cara. Isso é. Isso é a coisa mais linda que tem. Né. Tá pessoal. Mas eu vou. Eu vou achar isso daqui. Vou colocar. Ou eu vou tentar salvar. É. Esse. Esse. Essa questão. E aí. É. Eu posso. Passar pra vocês. Bem certinho. Essa cartilha e tal. Mas olha só. Que esse site. Ó. Assuno. Assuno. Esse site que é da Assuno. Assuno é uma das maiores empresas de investimento do Brasil também. Ó. Eles falam aqui ó. Sobre que é um dos maiores mercados do mundo. São 5 trilhões e tal. Tem uma liquidez absurda. Lembra que a gente falou sobre liquidez nas outras aulas? Então a liquidez do euro, do dólar é muito grande. O mercado de fórex é muito bom. Só que depois a gente vai falar muito sobre isso. Sobre as corretoras. As corretoras. É. É aí que mora o perigo. Sabe. É. Você. Quando você vai operar. Por exemplo. Como a gente estava falando. Bolsa brasileira. Informações do Brasil. Você está seguro. Porque você está dentro do Brasil. Quando você vai operar fórex. Você está fora do Brasil. Você está operando fora do Brasil. Então. O risco está aí. Se você pegar uma corretora. Que não seja. Respeitada. Vamos dizer assim. Você tem um risco muito grande. De perder dinheiro. Porque você vai estar operando em uma corretora. Que não é quem sabe legalizada. Que não é autorizado para trabalhar em certos países. Mas eu digo de cara para vocês. Corretoras de fórex nos Estados Unidos. São as mais seguras. Eu acho mais seguro operar fórex nos Estados Unidos. Do que operar a bolsa brasileira. Por exemplo. Porque a regulamentação. Das corretoras nos Estados Unidos. É. É descomunal. Uma coisa. Você vê. Claro. Estados Unidos. Em 2008. Teve crise. Teve a questão do subprime. Tem as questões dos Estados Unidos. De. Até dos juros agora. De. O pessoal está imprimindo muito dinheiro. Tem risco. Cara. Sempre vai ter. Mas. A regulamentação dos americanos. É. Muito boa. Muito boa mesmo. Eu acho assim. Vale muito a pena. O mercado americano. Olha só. Características do fórex. Alta liquidez. Deixa eu ver se eles falam sobre legalidade aqui. Aqui. É. Delicado. Ressalto investindo em fórex estrangeiro. É totalmente legal. É claro pessoal. É claro pessoal. Que você vai ter que colocar no imposto de renda. Você vai ter que pagar imposto. Quando você tiver lucro. Tem todos os paranauê que você tem que ter. Mas o que eu quero deixar bem claro é assim. Fórex. É um mercado. Gigante. É um mercado. É. Eu vejo muito sim as pessoas. Por exemplo. Esses grandes gestores. É. Que trabalham no Brasil. Que trabalham com fundo de investimento. Cara. Se um cara desse consegue ganhar dinheiro no Brasil. Que eu acho muito difícil. Se um cara desse vai para o mercado internacional. Mercado de fórex e tal. Nossa. O cara nada de braçada. Porque. É. A liquidez é muito maior. Vocês estão entendendo? Por exemplo. Vou dar um exemplo. É. Clássico. É. Uma ação no Brasil. Quando ela é pouco comercializada. Às vezes você compra ela. E você não consegue vender mais. É. Você não tem como você vender pelo preço. Que você comprou. Às vezes. Então. É. Quando você fala em bolsas de alta liquidez. Tem uma estatística que fala assim. Que. A Apple se eu não me engano. Só uma empresa. Nos Estados Unidos. Ela é maior que todo o mercado brasileiro. De ações. Então. O mercado de ações americano. O mercado de fórex. É. Internacional. Cara. É muito grande. Então. Para você ganhar. Tirando uma lasquinha. É. É. Absurdamente. É. É. Desproporcional. Ao mercado brasileiro. Então. Você consegue trabalhar de uma forma. Muito bacana. O mercado internacional. Beleza. A gente vai falar. Sobre isso. Nas próximas aulas. Como copiar. Essas estratégias. Então. Aqui. A gente está falando. Sobre estratégias. De alto rendimento. De alto risco. Mas. Com potencial. Muito grande. Então. Você pode. Tem estratégia. Se eu não me engano. Que até com 100 dólares. Você já pode ativar. Então. É isso que a gente vai falar. Nas próximas aulas. Beleza. Nas próximas aulas. Obrigado.